Ontem ela mostrou pra nós mulheres que nós temos o nosso valor. Ou você acorda, ou você vai viver desse jeito. Ontem ela acordou. Nós não somos bruaca, nós não merecemos ser tratado igual bicho, tá? Então desperta, porque a fila anda. E deixa o berrante tocar, seu moço! Tá na boca do povo e na internet também. Desde o dia 1º de maio, a hashtag MariaBruaca foi citada mais de 65 mil vezes numa rede social. Na novela Pantanal, Maria é casada com Tenório, personagem de Murilo Benício. Na trama, o marido despreza e desrespeita a mulher. Porque às vezes eu me pergunto se você é burra assim mesmo ou só se faz. Eu assisti, eu tinha 15 anos, eu me lembro muito dela. Mas eu acho que hoje tem alguma coisa acontecendo, né? que ela tá falando tanto pras pessoas hoje em dia.